Nasceu dançando A beleza no abraço Das suas tantas famílias Mães e irmãs O afeto encontrou No olhar dessas sereias Resplende a paz E no ar se sente essa magia Esse menino de 40 anos Amou um homem e uma mulher Me contava Que morou um ano e meio Lá na Bahia Em uma comunidade Que voltou pra sua gente Porém se sente ainda Um filho de Elanjá De Elanjá Me diz se isto é Ou não é magia Axé, axé Fortuna é Diz que não é verdade Pra mim o que conta mesmo É ser feliz Me diz se isto é Ou não é magia Axé, axé Fortuna é O mundo é cheio de histórias De gente que deixa tudo embora E me encontro com o olhar perdido No horizonte No horizonte aberto na beira do mar Enquanto danço O amor Fecho a cortina do mundo E vou bem longe Pois não me surpreende Pois não me surpreende o ser Pra mim o que conta mesmo Pra mim o que conta mesmo é ser feliz Me diz Me diz se isto é Ou não é magia Axé, axé Fortuna é O mundo é cheio de histórias Faz de gente Que deixa tudo embora Me diz se isto é Ou não é magia Ou não é magia Axé, axé Fortuna é Quem diz que não é verdade Pra mim o que conta mesmo É ser feliz Me diz se isto é Ou não é magia Axé, axé Fortuna é Fortuna é O mundo é cheio de histórias De gente que deixa tudo embora Vai 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 O que é isso?